Essa aí, essa aí que já temos a nossa convidada para o 5 estrelas, Júdi da Conceição. Olá, boa tarde. Muito obrigada pelo convite. Boa tarde, Júdi. Estamos aqui já prestes a terminar o programa, mas antes mesmo de chegarmos ao fim, antes de encerrarmos esta edição de quinta-feira, vamos passar antes pelo 5 estrelas. Júdi, a nossa convidada e colega de profissão apresentadora. Segundo alguns dados, é a influência, digital influência mais popular, mais bem sucedida. E mais polêmica, segundo o nosso país. E mais polêmica, Júdi. Meu Deus do céu. Júdi, bem-vinda à rubrica 5 estrelas do nosso programa. Obrigada. Temos 9 janelas. Não consegues ver bem que encosta de maço por aqui. É isso, é isso. Temos, são 9 as janelas. São 9. Tens de escolher se podes seguir a ordem ou então fazer como entendês. Está bem. Eu escolho o número 2. Número 2. Número 2. Janela de número 2, nossa convidada, Júdi da Conceição, por mais conhecida o nosso público. E a janela de número 2, já para começar como deve ser, temos Beatriz Franck, empresária Beatriz Franck. Júdi, a pergunta que agora te faço é, dás ou não e porquê 5 estrelas à Beatriz Franck? Eu tenho que dizer o porquê, não é? Mesmo se eu der primeiro se dás ou não. Diz-me-nos primeiro se sim ou não. E depois o porquê. Está bem. Eu dou 5 estrelas à Beatriz Franck. Porquê? Porquê? Porque a Beatriz Franck, até o momento, é uma pessoa que tem contribuído muito para a moda nacional e tem gostado muito do trabalho que ela tem feito e sei que a última atualização foi que ela abriu uma escola de moda, se não estou errada. Então 5 estrelas e parabéns, Beatriz, pelo trabalho. Ok. Júdi dá 5 estrelas à Beatriz. A Beatriz gostou imenso na ouvir. É a nossa telespectadora. Um abraço à Beatriz Franck. Qual será o próximo número? O próximo número será o 4. 4? 4. Ao bocado viraste para mim, então esta é tua. Uh! This is freaking me out! Paul G! Júdi dá, dás ou dás, 5 estrelas ao Paul G! Paul G! Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou falar primeiro dele. Está bem. Vamos lá. Está? O Paulo... Eu conheci o Paulo numa altura da minha vida em que eu não sabia nada da vida. É uma pessoa que eu respeito muito até hoje. É uma pessoa, um homem que... Que ensinou-me muita coisa numa determinada altura da minha vida. Era muito jovem. E nós temos uma diferença muito grande de 13, 14 anos. E ele deu uma coisa mais preciosa que eu tenho na minha vida e a única coisa que eu posso dizer que é minha. Então eu dou 5 estrelas ao Paul G! E sim, porque ele merece, porque ele é o pai do meu filho. Ok. Muito bem! Dá 5 estrelas ao Paul G! Grande abraço ao Paulo! Qual? Temos agora 1, 3, 5, 6, 7, 8 ou 9? 9. 6! 6! Está aqui do meu lado! Vamos ver quem está por trás da janela número 6. Júlia, ainda estás calma ou o coração está? Não, o meu coração cada vez mais está. Está, não está? Está procedida por nada. Eu não sei porquê, mas está. Eu não sou uma pessoa que fica assim tão nervosa. Você precisa de um chá, uma água... Eu preciso de um café. Depois! Mas a janela número 6 é... Facinho, facinho! É? Rosa de Souza! Ah, Rosa! Ela, por acaso, eu antes de vir, eu disse, olha, vou estar no programa da TVZ, Muita Arda é Nossa, com o Igor Cozuleyka. E vocês sabem como é que eu sou? Eu sou uma pessoa muito frontal e eu vou dizer tudo. Eu não lambo botas e ela disse, uh, estou com medo. A Rosa. A Rosa também é uma pessoa que entrou para a minha vida e é aquelas pessoas... São raras as pessoas que eu guardo na minha vida. E ela eu faço questão de guardar na minha vida para sempre. Eu ganhei uma irmã que a vida me deu. Não foi só uma pessoa que partilhou um estúdio comigo. A Rosa, não sei, mas a Rosa... Nós não falamos todos os dias. A Rosa não me deve nada na vida, eu não devo nada à Rosa, mas ela é uma pessoa que me descobriu como atriz. Foi a Rosa. É sério? É sério. A Rosa sempre dizia, eu vou te fazer de minha atriz. E eu disse, está bem. Então foi ela que me resgatou, não. Foi me procurar para o teatro. Exatamente. Aliás, parabéns não. Um beijo, Rosa, cinco estrelas para ti. Cinco estrelas para Rosa de Souza. A Beatriz e o Paulo levaram um beijo aqui do nosso programa, a Rosa também, não é? Um beijo. Um beijo. E agora, Judi, oito, 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 nossa convidada de hoje, Judi, da Conceição Digital Influenza, a bomba que vem do outro lado do oceano. É polémica. Eu não sei se eu estou preparada para isso. Nós vamos estar aqui a pintar as coisas, muitas vezes estar nos portais, é também de dar respostas. Só não sei se aqui no nosso programa. Karina Barbosa. Karina Barbosa. Karina Barbosa. Eu vou deixar Karina dar assim muitas... Não, dá. 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 Karina Barbosa, outra mulher que eu admiro muito o trajeto dela. É uma mulher que inspira muito, principalmente, não só pelo trabalho, que isso é... Eu acho que já chega a ser prático. Admirar a Karina pelo trabalho, isso é inevitável, mas pela pessoa que ela é. Ela tem uma personalidade muito forte e é isso que eu gosto nela. Cinco estrelas, a Karina Barbosa. KB. E também mandamos um abraço a Karina, que, pronto, de alguma forma é nossa parceira, não é? Lady Boss. Karina, grande abraço e estamos juntos. A tela espectadora também é a filha do nosso programa. Um, três, cinco, sete ou nove, Júlio. Ok, vamos para um um, depois três, três, cinco, sete. Estás para onde? Um. Atiras com um. Um. Ok. Um. 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 Janela de número um. Até o que... Júlio, vou dizer-te a verdade. Isto aqui eu acho que ainda está muito romântico e está... Não, acho que as pessoas com vocês, muito obrigada já, agora, a produção do programa. Ajudamos. Pois está a ser espetacular. Pois, pois. Até o momento. Tu não sabes como é que isto está a acabar. É. Não cantes antes do fim. Tá. Vamos. Eu vou dar-te um conselho. Eu vou dar-te um conselho. Vamos deixar a número um para lá. Menos que Lisleana Pereira. Júlio, a pergunta, por não sequer calar, é esta. Dás ou não e porquê cinco estrelas à... Lisleana. E a atriz, Lisleana Pereira. A Lisleana Pereira foi Miss Angola no ano a seguir que eu participei. Foi no ano de 2007. Desculpa. Participou no ano de 2007 para ser Miss Angola 2008. Foi uma pessoa que nós estávamos no mesmo mundo, né? De Misses. Eu, no ano anterior, fiquei em terceiro lugar. E nós dávamos muito bem. Dávamos. Dávamos-nos muito bem. Era aquela pessoa que eu ligava para contar uma fofoca. Nós fofocávamos muito, né? Mulheres gostam disso. Mas houve uma determinada situação na minha vida. Que foi quando o meu filho nasceu. Que nós já não estávamos, assim, tão próximas. Por causa das agendas e outras coisas. Que quando o meu filho nasceu, eu esperava da parte dela uma... Uma outra postura. Uma outra postura. Ligar para mim e darmos parabéns e tudo mais. Por ser tua amiga. Exato. Na altura. E nós acabamos por não lidar mais. Nós hoje voltamos a cruzar. Agora com muita frequência. Porque nós estamos no mesmo elenco da novela que nós estamos a gravar. A Juliana... Não sei muito sobre ela até agora. Sei que ela teve um filho e nunca tive a oportunidade de dizer isso. Mas parabéns pelo filho. Eu só estava... Na verdade, quando isso aconteceu... Eu era muito jovem. Eu tive o meu filho... Eu tinha 23 anos, né? A Juliana é minha mais velha há um ano. Eu tinha 24 anos e nós ainda éramos... Andávamos de fralda praticamente. Era a beleza. Éramos miúdas. Hoje em dia, com tanta coisa que já se passou na vida, quero aproveitar para... Para dar-nos parabéns. Dá, toma só. Eu preciso mesmo de me interromper. Tá. E vou objetivamente querer uma resposta de ti. Sim. Dás ou não e porquê? Dás ou não 5 estrelas a Juliana Pereira? Tá. E vim agora o porquê, mas eu dou sim 5 estrelas a Juliana Pereira, porque a Juliana Pereira é uma profissional excelente. Ela... Da maneira que ela... Que ela leva a vida dela, a postura dela, mesmo na internet, vida pessoal então. Como eu não sei e acho que ela não é muito exposta, assim como eu sou, eu aplaudo ela pela maneira que ela leva a vida dela. Tá de parabéns. E 5 estrelas a Juliana. Dá-se-me estrelas a Juliana. Número 5. Ok. Número 5. Número 5. Junika Gaspar. Jude. Junika Gaspar. Diz-te alguma coisa? Dás ou não 5 estrelas a Junika Gaspar? Junika Gaspar. Junika Gaspar, sempre que vejo o... Ela é uma pessoa que inspira. É uma mulher muito bonita, uma mulher inteligente. É uma mulher... É um monte de coisas. A Junika, eu digo que ela é o pacote inteiro. 5 estrelas. Eu não tenho nenhum motivo para não dar. Nenhum motivo. 7 ou 9? 7. 7. 7. Epa, aqui são para mulheres, não é? Pois, pois, pois. Aqui sim, o único homem. Oh, meu Deus. Pois, pois. São mulheres, não é? São mulheres. Este universo. Número 7, Jude. Temos aqui a Itália Lucas. Vocês são assuntosos. Judy. Itália Lucas. Primeiro, a pergunta que te faço. Conheces? Conheço. Muito bem. Uau. Adivinhaste a minha próxima pergunta? É dizer muito bem ou mais? Ok. Muito bem. Conheço a Itália muito bem. O que é que esta pessoa significa para ti? Muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. Crescimento emocional, equilíbrio, amor, dedicação. Eu sou suspeita. Sou suspeita. Posso já imaginar que vem aí 5 estrelas? 5 estrelas. 5 ou 1.000 estrelas. Essa é a pessoa que leva 1.000 estrelas. 1.000 estrelas. 1.000 estrelas. Ela é a minha pessoa. Uma pessoa que anda comigo. É a tua pessoa? Ela é a pessoa que eu levo para a minha vida. Judy, é verdade que você está numa relação? Eu não falo sobre os meus relacionamentos amorosos. Não falas? Não. Não falo. Muito bem. Vamos à janela número 9. 1 ou 9? 9. É 9. Então 1 não é bom fim. Não tem estrelas? Não. O que é isso? Por quê? Podes. Ok. A janela número 9. É cantora? Epa! Não tivemos ainda uma cantora. Esta é a primeira cantora. Cantora. Sim, não tem cantora. Sim, ainda não. Ainda não. Esta é a primeira cantora. Eu tenho, tenho amigas cantoras, tenho. Então vamos saber se tu és amiga da Bruna Tatiana. Eita! Dás ou não 5 estrelas à Bruna? Eu não sou amiga da Bruna. O que é que tu és da Bruna? Eu não sou nada da Bruna. Mas dás ou não 5 estrelas à Bruna? É pá, tu também. Eu não sou nada da Bruna. Pois. Mas vou-vos dizer uma coisa. Se há mulher que eu admiro é a Bruna Tatiana. Por quê? Eu nunca tive a oportunidade de lhe dizer isso. É uma pessoa que quando vejo o cumprimento, nunca tivemos nenhum problema. Fora o que as pessoas acham. A Bruna é uma pessoa que eu tenho muita admiração por ela. Por ela ter aguentado muitos anos aquele senhor. Que não é fácil, né? Mas é muito por isso. Muito por isso. Ah, eu falo mesmo 5 estrelas para a Bruna Tatiana. Pela pessoa linda que ela é. Pelo trajeto até hoje. Eu sou as músicas da Bruna. Eu era uma pirra liga. E também por ter aguentado. Por ter aguentado. E por ter aguentado o polo de rir que ele não é fácil. Bem. Judy. Eu sou 2,5 estrelas. Eu sou muito boa pessoa. Obrigado. 2,5 estrelas a toda a gente. Ah, todo mundo. Hoje foram só flores. É, só flores. Vamos ver a primeira. Não sei. Isto daí. Eu também não acredito que vai mudar grande coisa, mas... Deixaste por fim. Não sei. Judy. Judy. Sim. Judy. Aham. Judy. O que é que foi? Estou a brincar. Isto é só para me meter muito nervosa. Eva Repdiva. É só não podia faltar, não é? Porque vocês são assuntosos. Não, não. Tu sabes que hoje em dia os portais falam, não é? Os portais falam. Falam. Os portais não só. As pessoas. Os portais somos nós. São as pessoas quem fazem os portais. Exato. E o Twitter também. E o Twitter também. É verdade. Dás ou não Twitter. Cinco estrelas. Eu tive um bife com a Eva. A Eva foi uma pessoa que entrou para a minha vida muito rapidamente. Foi assim, pá, está na minha vida. Ok. Foi uma pessoa que sempre teve muitas conversas comigo. Nós sempre... Sempre que nós estivéssemos juntas, Nós fazíamos valer a pena. Pois. Viviam intensamente o momento. Exatamente. Foi uma amizade que foi muito rápida na minha vida. Mas foi muito boa. Foi muito boa. Mas lá está. Ela tem uma personalidade muito forte. Eu também tenho uma personalidade muito forte. Eu tenho uma coisa. Eu não erro com os meus. Eu posso falhar. Mas eu não erro. E eu não admito isso de ninguém. Eu não estou aqui a dizer que alguém errou comigo. Eu só estou a deixar isso bem claro. E quando as pessoas erram comigo, eu faço questão de me retirar do espaço que eu tenho com essas pessoas. Esse espaço que nós criamos. Então é que tu já não tens uma relação de amizade com a Eva? Isso foi público. Foi por causa de um assunto que eu sempre falei com ela. E foi um assunto que é um assunto que ela tem uma opinião. E eu tenho um grande e outra. Aliás, ao contrário de muitas mulheres, eu tenho uma opinião muito diferente das mulheres no geral. E ela é a defensora das mulheres e tal. E o feminismo e tal. E ela sempre... Eu deixei bem claro que essa sempre foi a minha postura. Eu não esperava da Eva vir chamar-me a atenção numa rede social. E isso é que me deixou... Triste. Muito triste. Isso foi a base do... Depois do... E tu rebateste, não é? E eu rebati, claro. E tu rebateste, ok. Esta, eu acho que esta é... Mas a Eva é uma pessoa excepcional. Dá-se ou dá 5 estrelas? Eu dou 5 estrelas a Eva repetida. Dá 5 estrelas a Eva. Dá 5 estrelas a Eva.